Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou entrevistar a Miss Dreaming, a maior colecionadora de My Little Pony do Brasil. Sim pessoal, esse vídeo vai ficar bem legal, então chega de enrolações, deixa seu like e bora para o vídeo. My Little Pony, a amizade é pura magia. Oi gente, eu sou a Dreaming, eu sou colecionadora de My Little Pony e eu tenho um canal no YouTube. E hoje eu tô aqui pra ser entrevistada. Muito prazer, muito prazer Dreaming. Primeiramente é um prazer te conhecer, eu conheci você através dos grupos de My Little Pony do Facebook. Muita gente te indicou, falou, ah, a entrevista à Dreaming é uma das maiores colecionadoras de My Little Pony do Brasil. E eu queria há muito tempo chamar alguém para o canal que coleciona a minha LP, porque durante um período da minha vida, de 2015 até 2016, eu colecionava os pôneis, eu colecionava os My Little Pony e eu queria trazer isso aqui para o canal. Mas eu quero te perguntar, desde quando você tem esse canal no YouTube, desde quando você começou a fazer conteúdo voltado para a MLP? Bom, eu comecei, eu comecei o meu canal em 2015, 2016 mais ou menos. E eu comecei porque, tipo assim, também é a mesma coisa. Eu comecei a colecionar o My Little Pony, aí eu via o pessoal que colecionava, tipo, que o pessoal tinha muita coleção, aí mostrava, aí eu fiquei assim, hum, eu vou fazer um canal também. E foi muito do nada, eu lembro que a minha mãe tinha saído de casa e eu estava em casa sozinha, na minha própria casa ainda, nem tinha iluminação muito boa. Aí eu pensei, hum, vou gravar, vou fazer um canal para o YouTube. Eu criei do nada e eu comecei a gravar no chão do meu quarto. Ah, que legal, que legal. Seu canal, o que você mais faz no seu canal? Você faz unboxing, porque eu vi que você fez alguns unboxings também, mas quais são os nichos do seu canal? Tipo, o que mais você faz no seu canal? Bom, atualmente o que eu mais gosto de fazer no meu canal, além de unboxing, que eu gosto muito de fazer unboxing, quando eu não estou com muita grana para fazer unboxing, eu acabo fazendo mais, são os reviews das próprias pôneis que tem na minha coleção. Ah, legal. Quando eu era criança, eu gostava muito mais de fazer as historinhas, né? Tipo, coisinha, coisa de série escolar, aquelas coisas de, ai, aluna nova, nerd e as populares. Era isso que eu gostava de fazer quando eu era criança. Mas quando eu fui crescendo, eu acabei tomando mais gosto pelo lado do colecionismo. Então, o que eu gosto de fazer mesmo é mostrar, tipo, ai, essa pônei é desse ano, e essa outra pônei aqui foi lançada nessa coleção. Eu gosto mais de fazer isso, assim, vídeos voltados no colecionismo no geral. Legal, legal, isso é bacana. Eu tenho até um caderno que eu tinha anotado umas ideias para fazer, eu ia gravar nesse domingo, só que eu acabei passando mal, não consegui. Como começou a sua coleção? Você primeiro assistiu a série ou você viu os bonecos primeiro e começou a colecionar os bonecos e depois viu a série? Como é que começou essa paixão por MLP? Bom, isso vem já desde pequena, porque eu comecei primeiro pela série, e eu comecei assistindo a Geração 3. A Geração 3? A Geração 3. É, a Geração 3. Olha que eu tenho poucas, elas ficam aqui do lado. Minha geração favorita, porque foi a que deu início. Eu, honestamente, eu não lembro muito bem da Geração 3, tipo assim, da série em si, mas eu lembro de um DVD em específico, que era sobre a princesa Wasteria, que é uma personagem 3, e eu tinha esse DVD. Então, começou por aí. Eu comecei vendo a G3, que era da minha época, e aí os meus pais compraram para mim algumas poneizinhas e tal, e aí continuei tendo gosto, se tornou um foco meu. Então, você começou com um desenho da G3, e os seus pais já começaram a dar para você as bonecas e tal, e depois você foi aderindo aos poucos a G4, por exemplo. Ou a G4 já existia na sua época? Você já começou a assistir do começo ou não? Ah, eu não... Tipo assim, quando eu comecei... Quando a G4 lançou, acho que foi em 2010, eu... Aí eu muito pego a G3 e eu me recusava a assistir a G4. Eu acho que a maioria das pessoas se acusaram a ir para próximas gerações. Por exemplo, agora estamos na G5, né? Tem muita gente que não está gostando. Eu mesmo não sou muito fã da G5, eu prefiro a G4 mesmo, que é algo que me pegou mais, assim, sabe? Mas, meio que legal. Mas, tipo, como você já tinha essas pôneis, né? Quando você era pequena, porque seus pais davam para você. Mas, quando que você começou a colecionar de fato? Você começou a ir nas lojas, começou a garimpar? Como é que... Como começou isso daí? Bom, quando começou mesmo, é o que eu falo que eu dei um glow up na coleção, foi em 2012. Que foi... Tipo assim, quando eu era criança, eu só tinha algumas pôneis, acho que eu tinha umas 5 ou 10, assim, no máximo. E eu falava assim, ah, eu quero colecionar, eu não coleciono nada que as crianças gostam, porque, tipo, eu tenho uma coleção de pedras. E aí, o pessoal achava... Caraca, que legal! E aí, eu tive essa ideia, assim, ah, eu vou colecionar pôneis, então, porque eu gosto muito, não sei o quê. Aí, a minha mãe foi a primeira a me dar, tipo, o glow up da minha coleção, que ela me deu uma Pinkie Pie na Páscoa de 2012. Isso foi da G3 ou G4? Da G4, foi da G4. Uma Pinkie Pie grandona, daquelas do Fashion Style, que é uma enche-posta da cabeça. Que legal! A partir disso, eu comecei a comprar nas lojas online só em 2016. Entendi. E por onde mais você compra os seus pôneis? Você compra mais online, garimpando com outros colecionadores? Você compra no eBay? Porque, tipo, hoje em dia é meio difícil achar em loja, né? A gente sabe disso. Como é que você compra, assim? Você também vende? Você faz negócio? Bom, eu compro muito mais online do que pessoalmente. Tipo, eu costumava comprar nas lojas presenciais só quando ainda vendia. Mas eu parei até antes de terminar de vender nas lojas, porque estava começando a ficar muito caro nas lojas. Então, eu continuei comprando online e consegui pegar uma época que as pôneis online eram, tipo assim, extremamente baratas. Tipo, absurdamente baratas. Então, eu só comprava online mesmo. Tipo, Mercado Livre e sites assim. Mas nunca garimpei, assim, com outros colecionadores. Assim, no máximo, atualmente, que eu tenho comprado com a Alexia Rara, né? Que é amiga também. E ela também coleciona e vende. E eu, o contrário dela, eu só coleciono. Eu não vendo, não. No máximo, que eu tenho alguns amigos próximos meus. E a gente vem conversando. A gente coleciona junto. E o que eu faço é trocar com os amigos. A sua coleção, você diria que tem mais peças de qual geração? G3 mesmo? G4? Qual você tem mais, assim? Bom, apesar da minha favorita ser a geração 3, a minha coleção tem muito mais itens da G4. É o que domina, assim. G4 tá dominando a versão todinha. Teria alguma peça da sua coleção que você... Tipo, alguma peça a mais rara da sua coleção? Que hoje em dia, se alguém quiser procurar essa peça, é bem difícil de assar. Essa peça é muito cara. Tem alguma que é bem rara da sua coleção? Bom, aqui no Brasil tem uma que é considerada rara, apesar de que há controvérsias. E eu tenho a coleção... Eu tenho que achar ela aqui. Ai, perdão. É porque a minha coleção fica aqui no alto? Achei ela. Essa daqui é a que é considerada a mais rara no Brasil, porém há controvérsias. Essa daqui é a Rainbow Flash. Atualmente, o pessoal tá vendendo ela por, tipo assim, preços muito caros, assim. Acima de 300 reais e tal. Só que ela... O que acontece? Ela, na verdade, é muito rara fora do Brasil. Porque ela é considerada por viva internacional. Então, se eu não me engano, ela foi pra Europa, ela foi pro Canadá. E ela veio aqui também pro Brasil. Então, ela era comum aqui no Brasil. Só que em alguns lugares do mundo, ela não foi enviada. Então, ela foi considerada uma... Tipo, uma segunda mais rara. A primeira mais rara, que também é rara aqui no Brasil. Infelizmente, eu não tenho, porque ela é muito cara e eu não vou comprar. Mas, aqui no Brasil, ela não era pra ser considerada tão rara assim. Mas, fora ela, que tem essa... Esse meio que um desande nas informações da Pony. Uma outra que também é bem rara, e o pessoal fala pouco sobre ela, é essas duas aqui, ó. Cadê? Essas duas, na verdade. Que são duas péteras. Essa é a Feather May. E essa daqui é a Flitter Heart. Elas, inclusive, elas são um oposto uma da outra, que se você colocar naquele filtro de inverso, vai ver que as duas têm as cores muito segundas dos filtros. E elas também são bastante difíceis de encontrar. Só que, por conta da pouca informação, elas acabam sendo até mais baratas do que a Rainbow Flash. Essas duas aí, por exemplo, são difíceis, são mais raras aqui no Brasil, ou é que nem a outra, que no Brasil é mais ou menos, mas fora do mundo é rara? É rara aqui ou lá? Essas aqui são raras aqui. Raras aqui, certo. Geralmente, para os colecionadores do exterior, elas precisam montar, tipo assim, décimo lugar de raridade. E aqui, para a gente, elas são um pouco mais raras do que para eles. Eu acho isso muito interessante, porque a diferença dos lugares afeta na raridade de cada um. É, porque tem muito desse, de peças exclusivas, né? Exclusiva de Comic Con, exclusiva de evento, exclusiva do país, né? Tem alguma peça que você ainda não tem na coleção e você almeja em ter? Tipo, alguma que você falou, nossa, está muito difícil de ter, estou tentando há muito tempo, mas não consigo? Qual seria essa peça? Aí, uma que eu queria muito há um tempo, que eu falo, eu falo brincando que ela é a minha fone dos pesadelos, é uma chamada Star Bean Twinkle. Ela é da G4 e ela é considerada bem rara aqui no Brasil. Eu não sei agora o nível de raridade dela, mas no exterior ela já é considerada rara, porque ela vem num set exclusivo de papelão, que é um peselinho. E eu acho que a única vez que eu vi ela ser vendida no Brasil foi na OLX e ela foi pareca. Oi? Ela está careca. A única vez que eu vi ela estava careca sendo vendida na OLX e aí eu não consegui comprar de qualquer forma. Mas o jeito que eu falo que ela é a minha fone dos pesadelos é porque geralmente o pessoal fala, ah, minha fone dos sonhos, que eu queria muito ter. E eu falo que ela é a minha fone dos pesadelos porque eu já tive realmente sonho com ela, tipo, de dormir. Sabe quando você sonha? Meu Deus! Você no sonho, você acha que você conseguiu alguma coisa e quando você acorda você não tem aquela coisa? Eu já sonhei com fone. E eu tenho um sonho desse. Eu sonhei que eu tinha conseguido comprar dela e aí quando eu acordei eu não tinha ela. Aí eu fui na fone dos pesadelos. Qual seria a sua personagem favorita, assim? Tanto da G3, da G4, qual seria a sua personagem que você fala, nossa, essa daqui é minha personagem favorita, eu gosto da personalidade dela. Qual seria? Da G4, a minha favorita, assim, de todas, é a Trixie Lula Moon, que eu gosto muito das novas temporadas mais recentes. Não novas, mas, tipo, as antes de terem terminado, eu achei a personalidade dela muito engraçadinha. No início era do mal, mas eu gostava dela mesmo assim. Ela era bem chatinha no começo. Ela era do mal e tal. Pô, bem da hora. Eu gosto muito da Pinkie Pie também, porque eu me identifico com ela. E da geração 3, que é a minha geração favorita, eu tenho que falar da personagem Minty. Que, infelizmente, eu não tenho ela, mas eu acho a Minty muito querida. Ela, na geração 3, também tem uma personalidade muito parecida com a minha. E eu acho ela muito... Então, eu gosto muito dessas personagens. Eu tava olhando um pouco o seu Instagram, que você... O seu Instagram, tanto o seu YouTube, e eu tava vendo sua coleção, né? Você mandou as fotos pra mim, que eu tô mostrando aqui durante o vídeo. Você coleciona muitos... muitos pôneis iguais. Tipo, vi muitas Pinkie Pie do mesmo modelo. O que significa isso? Eu vi umas 10 Pinkie Pie do mesmo modelo. O que é aquilo? Bom, eu tenho muitos pôneis iguais. Tipo, eu tenho muitas que são de coleções diferentes e que só mudam um detalhe, que geralmente as pessoas não dão bola pra isso, mas que eu acho muito interessante. Tipo, aqui em cima... Deixa eu ver se eu consigo pegar as queridas. Aqui em cima eu tenho essas Pinkies, que, assim, de frente parece até que elas são todas iguais. Mas essa daqui é uma Pinkie Pie do Cutie Mark Magic, e ela tem fita no cabelo. Essa Pinkie Pie é uma Pinkie Pie do Crystal Bat, que é uma coleção de banho. A pônei veio dentro de uma banheira. Caramba! E essa pônei, que as únicas diferenças delas é que a Cutie Mark são de lados opostos, e ela tem pata-de-da. Mas essa é uma pônei do Castelo Exclusivo de Canterlot, e essa é a do Crystal Bath. E eu gosto muito de pôneis que têm características semelhantes, que são exatamente iguais. Eu também tenho pôneis exatamente iguais umas às outras na minha coleção. E isso é uma coisa que me perguntam muito, muito, muito nas minhas redes sociais. Tipo, as pessoas me perguntam... É porque de longe não dá pra ver, né? Tipo, agora você mostrando, tem várias diferencinhas, né? Cutie Mark, o cabelo, a patinha. Né? São coleções diferentes. Pô, legal. Agora deu pra entender. Bacana. Tipo, tem umas que são exatamente iguais, e me perguntam por quem. E, na verdade, é só porque eu gosto muito de ver pôneis e as coisas iguais, e isso me dá muita satisfação no interno padrão de repetitivo. Qual coleção você tem mais, assim? Porque você tem muito dessas de cabelinho, de cabelinho que parece tecido, que parece cabelo de verdade, também tem as de cabelo modelado. Qual a sua coleção que você tem mais, assim? Ah, definitivamente essas mesmas de cabelo penteado. Sim, elas são as que a gente chama de brushable, que é lenteável em português mesmo. Ah, legal. Você falando agora de todas essas pôneis, quantas pôneis você tem? Na verdade, quantos itens de My Little Pony você tem na sua coleção? Isso inclui as bonecas, os action figures, os cenários, que eu já vou falar rapidinho deles. Mas quantos itens de coleção você já tem? Bom, eu não contei os cenários, mas eu tenho, assim, no total de personagens, né? Eu tenho 641, eu acho. Meu Deus! E, tipo, muita coisa mesmo. Cabe tudo ainda? Cabe tudo no seu quarto? Por incrível que pareça, cabe. Elas são bastante, tem bastante também que são miniaturas, que são as blind bags. Eu tinha as blind bags, eu tinha. Eu tinha as minisix delas. Ai, que legal! As minisix eu não tenho nas blind bags. Qual foi a... Qual foi, tipo, as suas primeiras pôneis que você ganhou dos seus pais? Você lembra? Tipo assim, da vida? De toda a minha coleção? De toda a sua coleção, de toda a sua vida, qual foram as primeiras? Tá bom. Bom, as minhas primeiras foram a Royal Rose. Eu tenho até a mesa inicial aqui do meu nome. Essa daí é a G3, né? Da escola. Ela é da geração 3. Ah, legal. Eu também... Uma das primeiras... Acho que as primeiras mesmo, assim, foram essas três aqui, que é a Rainbow Dash da geração 3, que não tem mais. Mas ela era muito fashionista. Ela era tipo a Harry na geração 3. Ela era tipo... Caramba, ela era tipo a Rarity. Meu Deus. É. E essa daqui, que é a Sweet Bell, da geração 3. Uhum. E a Royal Rose, né? Elas foram as minhas primeiras de toda a minha coleção. E eu levava elas de todo lugar. Ah, que legal. Que legal. Caramba, 600... 600 e quantos mais? Quantos mais? Isso aí. 600 e... 600 e alguma coisa. Quase 700. 700. Nossa. Deixa eu perguntar. Como a sua família e os seus amigos reagem ao seu gosto de Maduro Pony? Porque, né, a gente sabe que muita gente tem preconceito com pessoas que gostam de desenhos relativamente, entre aspas, infantis, né? Quem conhece Maduro Pony sabe que não é infantil. Sabe que não é tão infantil assim. Mas como é a sua reação... Como foi a reação dos seus pais e dos seus amigos? Pô, a minha filha, a minha amiga tem quase 700 pôneis. Tipo, qual é a reação deles em relação a isso? Bom, no início, tipo, quando eu comecei a colecionar, e foi com 9 anos, tipo, quando eu comecei a turbinar a minha coleção, foi com 9 aninhos só que eu tinha, as pessoas questionavam muito. Inclusive, o pessoal da minha família falava Ah, já tá uma moça. 9 anos. Já tá uma moça. 9 anos, tá uma moça. Já tá uma moça que ainda tá colecionando isso, que coisa besta, não sei o quê. Às vezes, o meu pai foi o, tipo assim, o, digamos que, patrocinador da minha coleção. E foi ele quem mais apoiou a minha coleção. Ele que... Ah, tem que comprar sim. Comprou online. Ele que me influenciou comprar online. E aí, o pessoal gosta muito. Tipo, às vezes, eu vou na casa dos meus primos, aí vem amigos deles na casa dele e tal. Aí fala assim, Ah, minha... Me conheceu na fona. Aí eu fico assim. Que legal. O seu público do seu canal é mais infantil, público, ou você nota que tem muita gente, por exemplo, da nossa idade que assiste os seus vídeos? Eu diria que hoje em dia é meio termo. Porque como quando eu era criança eu comecei fazendo historinhas e tudo mais... É mais infantil, tal. O público infantil foi se inscrevendo no meu canal e interagindo e tudo mais. Só que como eu fui crescendo e também conforme as regras da plataforma, eu acabei preferindo por mudar mesmo e falar só sobre coleção e falar menos sobre um contexto menos infantilizado. E acho que hoje em dia está meio dividido. Tem bastante criança ainda que me assiste e eu recebo uns comentários muito fofinhos às vezes. Que bonitinho. Que bonitinho. Mas também tem muita gente mais ou menos da minha idade, até mais velha do que eu, que também comenta. Comenta até gente que tem filhos e fala assim Ah, eu estou aqui no seu canal e tenho filhos, mas sou eu que coleciono. Me dá uma dica de tal cor. Que bonitinho. Que legalzinho. Pô, bacana. Quanto tempo você tem o canal mais ou menos? O canal é desde 2016. Desde 2016. Desde 2014. Caramba, meu. Que legal. Você, tipo, você tem algum episódio marcante assim na sua vida? Tipo, tanto da G3 ou G4 ou pode ser uma das duas ou pode ser duas. Teve algum episódio da série animada que você marcou muito você? Um episódio que você goste bastante? Olha, eu vou te falar uma honestidade agora, vou ser bem honesta, é que o meu foco sempre foi a parte do colecionismo. Então, eu, tipo assim, eu assisti a G4 só que a memória para o episódio é horrorosa. Então, eu, tipo, eu quase não lembro de nenhum episódio. Acho que o episódio que eu mais gosto mesmo e, assim, é bem simplesinho. é o episódio não é simples, é tipo, é porque é lá do... é bem do início da temporada. É o episódio da Zecora. Porque eu gostei muito... Sim, da Zecora, sim. Eu amo muito a Zecora. Eu nem tenho ela de brinquedo da versão Brushable, mas eu gostei muito da Zecora e a Apple Bloom foi a única que confiou nela o tempo inteiro. O resto do mundo pisou na Poison Joke. Ela tinha falado sobre a Poison Joke, ninguém ouviu ela. Aí, todo mundo pisou na Poison Joke. Aí, todo mundo... Ficou muito engraçado. Eu acho que esse episódio, além de ser uma ótima, tipo assim, lição para as pessoas, né, que é não sobre o livro pela capa, além de ser engraçado também por causa do... Tipo assim, as personagens julgaram, aí elas meio que se ferraram porque o aviso foi... Que legal. Pô, muito bacana. Sua coleção, você... Eu tô vendo ali atrás que você também tem um Discord do... É... É... Guardians of Harmony, não é? Sim! Guardians of Harmony. É o único artigo grandão que eu tenho. Como foi a sua reação quando você descobriu que eles estavam fazendo action figures mais para o público adulto, assim? Porque, meu, quando eu vi esse Discord, eu tenho ele aqui na minha coleção, quando eu vi esse Discord que a Hasbro anunciou, eu falei, meu Deus, eles estão fazendo coisas, tipo, desse nível agora? Infelizmente, não tem mais, eles não fazem mais, mas, nossa, tipo, foi fantástico essa reação da Hasbro. Sim, é, tipo, de vez em quando eles ouvem os fãs e eles trazem que são, tipo assim, é... Eles chamam de fan favorite, por exemplo, tem a personagem que atualmente é conhecida como Muffins, mas que ela também tem o nome de Derp e é uma fan favorite. Ela não era para ser uma personagem reconhecida, ela foi um erro de animação e aí o pessoal fez ela por causa disso. Muito legal. Meu, é bem bacana quando a Hasbro ou quando a Hasbro vai atrás dos fãs, dos fãs mais adultos ou que eles fazem essas ações. Eu acho isso bem legal mesmo. tem alguma peça da sua coleção sem ser esse Discord que foi pensado para os fãs? Bom, eu acho que da minha coleção só ele mesmo que foi o action figure pensado para colecionador. Porque as outras são todas consideradas playline, que é a linha de brincar mesmo. tipo a colector line. Você também coleciona as versões humanas das personagens? Eu não sou fã de Equestria Girl, daquelas Equestria Girls grandes, mas eu tenho as Equestria Girls mini, que são uma versão um pouquinho menorzinha, elas são mais cartunizadas e eu gosto muito de bonecas cartunizadas. Então, essas são as únicas Equestria Girls que eu tenho. São as Equestria Girls mini. Eu compacto com a sua opinião, porque para mim eu não gosto muito quando eles pegam elas e transformam tipo numa Barbie, sabe? Eu prefiro muito mais essa versão mesmo mais cabeçudinha, mais bonitinha da Equestria Girls. Eu tenho uma Fluttershy, que a Fluttershy é minha personagem favorita. Eu tenho bastante Fluttershy. E para mim esse modelo aí é um dos melhores aí, delas humanas. Também tem aquela outra coleção delas humanas da Akutobokia. Não sei se você tem alguma peça dessa. Muito lindas, mas eu não tenho nenhuma delas. Eu gosto muito de ter a Rainbow Dash. Apesar da Rainbow Dash não ser, tipo assim, eu gosto muito dela, mas ela não é a minha Manny Six favorita, mas ela é que eu queria muito ter. Ela tá muito bonita, a Rainbow Dash da Akutobokia tá muito bonita. Tá muito bonita. Tá muito perfeita, eu amo muito. Nossa, tipo, eles fazem... Às vezes tem essas outras marcas assim, Serrasbro, né, que fazem essas coleções. Tipo aquela coleção que é metade pônei, metade esqueleto. Não sei se você chegou a ter. Cara, eu acho muito legal. Eu também não tenho, mas eu queria ter muito a Trixie dessa coleção, que eu amo a Trixie, mas eu acho muito legal, porque é meio que um Creepy Cute ao mesmo tempo. Eu acho isso legal. Tem também a coleção da Funko, né, não sei se você tem alguma da Funko. Eu tenho um item só da Funko, só que eu acho que eu não vou conseguir pegar, porque tá lá em cima mais um andar de prateleira ali da minha coleção e ela tá bem na pontinha, mas ela não é aquelas cabeçudas comuns. Eu tenho uma que é da mesma marca da Funko, ela é uma Mystery Mini e é da coleção de Power Pony's. Então é uma miniaturinhazinha. Ah, que legal! Que legal! Dessas daí, eu tenho a versão vinyl da Funko, que é aquele um pouco maior, sabe? Que é bem modeladinho e tal, e isso daí eu tenho essa daí. Acho que foi a minha primeira... Oi? Uma sentadinha? Não, essa aqui, ó, moça pra você, ó, essa aqui. Tá vendo? Ah, que linda! Essa daí é muito linda! É uma versão eu acho que é dessas aí, eu nunca tinha visto pra vender. É, então, essas daqui, tipo, é que antes, essa daqui eu comprei em 2016, em 2016 não tinha ninguém vendendo aqui no Brasil. Hoje em dia, se você for nos grupos, né, de colecionáveis de Miley do Pony, no Facebook, você acha, a gente vendendo. mas essa aqui eu tive que comprar no Ebay, tipo, demorou, sei lá, três semanas pra chegar nos Estados Unidos. Lá! É, na época era difícil comprar essas coisas mais colecionáveis, assim. Hoje em dia, você até acha, assim. Mas, nossa, era bem difícil encontrar coisas assim no Brasil, não é? Tipo, em 2016, 2017, era mais essa parte, que nem você falou, é play bags? Play line. Play line, é. Era bem assim mesmo. Nossa, muito legal. Você já pensou em, em, tipo, fazer cosplay de MLB? Eu tenho uma época cosplay, eu tenho as fotos ainda, mas se eu tiver, eu mando. Se eu tiver, mando, porque eu vou colocar aqui. Porque eu já vi cosplay de MLB no Brasil, eu já vi alguns. Aí eu sempre pergunto pra, pra pessoas que gostam, né, se já fizeram cosplay, porque eu acho que isso é muito legal, o pessoal fazer cosplay de MLB. Eu fiz uns, eu chamo de cosplay pobre, porque eu peguei umas perguntas assim, de carnaval, e eu, se eu não me engano, eu fiz da Chai, eu fiz da da Sunset Shimmer, da Pink Pie, eu acho que foram essas três que eu tinha feito mesmo, de outras eu acho que não, mas foi com o Perú em carnaval. Que legal. Ah, é muito bacana. Você já chegou a, tipo, tipo, conseguir fazer algum amigo seu começar a colecionar ou começar a assistir a série, por conta que você gostava muito, falar, olha só, te indica essa série aqui, pra você ver que é muito bacana, te indica esse brinquedo aqui. Você já chegou a fazer isso? Eu já tive um colega no, no meu nono ano, que, ele, conhecia, assim, por alto, My Little Pony e tal, ele sabia, só que ele ficava me zoando, aí eu falava assim, você tinha que assistir My Little Pony, porque aí você vai gostar também, porque tem tudo a ver, e aí eu ficava querendo pônei e tal, aí um dia ele começou a ver e falou, ah, que palhaçada, Letícia me fazendo assistir My Little Pony, agora eu tô assistindo mesmo. A pessoa fica brava porque foi influenciada, pô, eu não gosto disso aqui, mas pô, isso é bem legal. Eu não me preocupo porque eu também sou a mesma coisa, meu primo que tava falando pra eu assistir os animes que ele gosta, aí eu falo, ah, mas a minha, não vou ver não, aí passa duas semanas eu tô vendo e eu falo assim, não sei de nada que gostei disso, nunca neguei. Dream, fala um pouco aí das suas redes sociais, onde o pessoal aqui pode te encontrar, fala um pouco do seu Instagram, do seu YouTube, não sei se você tem outra rede social onde você posta coisa, mas fala um pouquinho aí porque o pessoal tem que te conhecer, o canal, o seu canal é maravilhoso, o seu conteúdo é maravilhoso, eu dei uma olhada, é muito bom, então, meu, pode se divulgar aí pro pessoal. Tá bom, bom, então eu tenho o TikTok, que é o mesmo arroba que tá no meu link do YouTube, que é Dream Collector, e no TikTok eu posto mais pedinhas mesmo de TikTok, brincadeira e tudo mais, e eu também tenho o Instagram, que também é Dream Collector, lá eu posto mais as fotos, e pôneis que eu compro novas, e um monte de coisa, e o meu Facebook, que eu uso bem pouco, porque eu quase não uso o Facebook, mas lá eu não consegui colocar o mesmo nome, então lá é Leleis, e lá eu entro mais, mais com todo mundo mesmo, conversar, bater papo. E aliás, o último vídeo que eu vi no seu canal, um dos últimos, você falou que você recebeu uma caixa, né, de um inscrito, com vários pônes, meu, isso é muito legal. Eu, tipo assim, da minha vida foi a terceira caixa que eu já recebi de seguidor, e eu sempre fico muito emocionada, e eu nem tive palavras, eu agradeci tanto o seguidor, ele pediu para eu manter anônimo, mas ele é muito, é um queridíssimo, um queridíssimo. Muito legal fazer parte dessa entrevista, muitíssimo obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado, essa aqui é a minha segunda entrevista que eu faço com colecionadores, muito obrigado mesmo, Dreamy, você é maravilhosa, você é uma pessoa muito legal, você falou muito bem, e meu, o seu canal é maravilhoso, vou deixar todos os links do canal que ela falou, todos os links que ela falou das redes sociais dela na descrição desse vídeo, então pessoal, aí de casa, só ir lá e na descrição e seguir a Dreamy, porque meu, o canal dela é maravilhoso, você que gosta de uma liropone, você que gosta de coleção, só ir no canal dela. Dreamy, eu quero saber a sua opinião, o que você achou? Ah, eu fiquei nervosa, eu pensei muito nervosa com isso, não sei como é que vai ser, eu estou animada, então eu achei que foi muito legal, muito obrigada por ter me convidado, eu fiquei muito feliz. De nada, de nada, muitíssimo obrigado, Dreamy. Gente, esse daqui é a entrevista da Miss Dreamy, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem seguir as redes sociais do canal, estão passando aqui na tela, e também todas as redes sociais das minha e da Miss Dreamy, estão aí na descrição, não se esqueça de dar like, ou dislike, comentar aí embaixo, e é claro, seguir o canal, dar a sua inscrição, eu agradeço muito por isso, fiquem com mais vídeos, e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri